Volta logo Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queixar Bola de cristal e cartaz de baralho Só pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Ou saber que existe outro em meu lugar Só pra ver a minha foto em 3x4 em sua mão Ou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Mon amor, ah, 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 ai mon amor Como eu quero te tocar Ah, 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 ai mon amor Ver o brilho desse olhar Ah, 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 ai mon amor Como eu quero ver você Ah, 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 ai mon amor Volta logo e vem me ver Volta logo, dama encantada Não deixe essa saudade me matar Longe de você eu fico louco Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queixar Bola de cristal e cartaz de baralho Só pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Ou saber que existe outro em meu lugar Só pra ver a minha foto em 3x4 em sua mão Ou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Mon amor, ah, 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 ai mon amor Como eu quero te tocar Ah, 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 ai mon amor Ver o brilho desse olhar Ah, 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 ai mon amor Como eu quero ver você Ah, 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 ai mon amor Volta logo e vem me ver Só pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Ou saber que existe outro em meu lugar Sim, pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Só pra ver a minha foto 3x4 em sua mão Ou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Mon amor, ai mon amor, como eu quero te contar Ai mon amor, ver brilho desse olhar Ai mon amor, como eu quero ver você Ai mon amor, volta logo e vem me ver Ai mon amor, como eu quero amar você